TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro do ano de 2020. O Acro Gente começa agora. A você que nos acompanha aqui pela TV 5, pelas redes sociais e também pela Rádio Eco Acro FM, 106.5, para nós é uma satisfação imensa e um prazer sempre renovado compartilhar com você e sua família o início de mais uma semana. E continuar de mais uma tarde, levar as notícias, os fatos, os relatos e os acontecimentos que contam a história de mais um dia aqui no nosso querido estado do Acre. De imediato, então, vamos conferir os principais destaques da edição de hoje. No Banco dos Réus, trio denunciado pela execução do jovem Raimundo Lacerda de Oliveira, é julgado pelo Conselho de Sentença da primeira vara do Tribunal do Júri. Quase um ano e seis meses depois, Hudson Eufrásio de Souza é levado a júri popular para responder pela execução da jovem Daiane Brito. Em confronto, após trocar tiros com a polícia militar, suspeito de assalto é baleado, não resiste aos ferimentos e morre no pronto-socorro de Rio Branco. Domingo violento, dois são executados em Rio Branco em menos de uma hora. Esses são os destaques. Daqui a pouco, tudo em detalhes. O Acre, gente, volta em instantes.